Boa tarde. Chuva pega Capixaba de surpresa hoje cedo e provoca transtornos pelas ruas da capital. Prazo final para que as prefeituras se adequassem à lei de transparência terminou há três meses. Mas alguns municípios capixabas ainda descumprem a legislação. Manifestação de agentes penitenciários entra no terceiro dia. Nos DPJs o número de presos já ultrapassa a capacidade das celas. Você já ouviu falar de canelite? O problema atinge muitas pessoas. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Você não pode perder. Quarta-feira, 28 de agosto de 2013. O Hora News Espírito Santo já está no ar. O Capixaba foi surpreendido hoje pela chuva em Vitória. As temperaturas baixaram. Muita gente enfrentou frio e vento forte na capital. O jeito foi apelar para o guarda-chuva. A chuva pegou muita gente de surpresa nesta quarta-feira em Vitória. O calor que deu ontem. Hoje essa chuva desse jeito não vai estar preparada. Tem que enfrentar essa chuva com agasalho. Tem que ser com agasalho, senão não tem condição. Frinhozinho, o guarda-chuva está vendo a bolsa aqui atrás. Nos pontos de ônibus, na rua, todo mundo se protegendo para não molhar. É, mas os garis não se intimidaram diante da chuva não. O serviço não parou. Não dificulta o trabalho não, por causa que a gente já tem uma capa de proteção. Só em casos que estiver chovendo muito forte, aí a gente tem que parar um pouco, né? Mas não estando chovendo forte, estando uma chuva caindo uma garolinha fina, a gente trabalha sim. Além do dia nublado e chuvoso, a quarta-feira também foi de queda nas temperaturas. E dá-lhe agasalho para enfrentar o vento e o frio. Agasalho, guarda-chuva, cachecol, por causa da garganta, né? Esse tempo assim, quando vem esse tempo frio, a gente tem que prevenir, né? Para estar bem. Difícil, porque sair de casa com esse tempo é muito complicado. A chuva, né? Esse frio que veio para arrebentar com a gente. O jeito foi encapotar. É o jeito, né? Muito frio, Deus me livre. As principais avenidas da capital não ficaram alagadas, mas com a pista molhada e escorregadia, o motoqueiro não se deu bem. Estava passando aqui, a chuva, devido a muita água, panagem, acabei que a gente escorregou, a moto caiu e não deu para controlar. A queda na temperatura, sim, de uma hora para outra na Grande Vitória, tem uma explicação. É uma frente fria que veio lá do sul do Brasil, avançou pela Bahia e deixou o Espírito Santo totalmente chuvoso nesta quarta-feira. Mas segundo o Encapé, a partir de amanhã, os termômetros vão subir um pouquinho, as temperaturas vão amenizar e com isso, não deve chover. Pelo menos, é o que espera o capixaba. Eu acho que a temperatura volta do normal amanhã. Eu espero que a chuva melhore, que está muito frio. Dá uma trégua na chuva e isso vai levantar. Dá uma trégua. Dois acidentes aconteceram hoje cedo na Grande Vitória. Em um deles, uma mulher ficou ferida e o trânsito ficou congestionado na segunda ponte. Em Vitória, o motorista perdeu a direção do veículo e rodou na pista, que estava molhada por causa da chuva. Esse carro com placa de Vila Velha rodou na pista nesta quarta-feira. Foi por volta de 10 horas da manhã, na curva do Forte São João, próximo à Avenida Vitória. O motorista, de 19 anos, perdeu o controle da direção e o carro foi parar nesta árvore. Na pista, ainda há marcas das freadas. Ele estava sozinho e não se feriu. Diana, a motociclista, seguia para o trabalho quando o acidente aconteceu. Enquanto esperava o socorro, a vendedora sentia muitas dores. Eu tentei parar, mas o chão derrapou, estava molhado. Se eu tivesse a outra velocidade, eu tinha me quebrado mais do que aconteceu. O problema foi a chuva, você acha? Não sei. Quando eu vi o carro, eu já estava parado. Não sei como eu vou dizer. Esses dois carros se envolveram na batida. O motorista do Siena nos contou que ele seguia sentido vitória pela pista da esquerda, quando o trânsito parou e esse carro que vinha atrás desviou para a pista da direita e acabou batendo, arrastando aqui na lateral do Siena. Foi nessa hora que a moto que vinha atrás não conseguiu frear e o acidente aconteceu. O trânsito estava vindo tranquilo, aí quando chegou aqui o trânsito começou a parar. O Siena parou e o Tucson, como aqui tinha mais espaço, ele quis de repente pegar essa vaga aqui que estava vazia. Aí quando ele foi, ele pegou ainda no finalzinho do Siena, bateu. Eu passei do lado dele aqui no cantinho, ela tentou também, só que pegou bem no quininha do carro dele e bateu. Ela também quase escapou, mas não deu para escapar. Foi muito rápido, ele jogou para o lado muito rápido. O impacto da batida foi tão forte que um pedaço do paralama da moto ficou preso na traseira do carro, que também ficou com o parabrisa quebrado. O trânsito na segunda ponte, que já é complicado no início da manhã, ficou parado para quem seguia para a vitória. Mas o SAMU não demorou a chegar. Diana foi socorrida e levada para o hospital. O taxista Laurentino Rous, de 56 anos, foi inocentado na segunda-feira da acusação de assassinato do também taxista Virgílio Esperandio, em Santa Maria de Getibá. Mauro Rosa Ferreira, de 40 anos, confessou o crime. Laurentino, então, que estava preso no centro de triagem de Viana, foi solto ontem. Mas, como o taxista ainda tem que responder por porte legal de arma, o superintendente de polícia do interior, delegado Danilo Baiense, mandou prender Laurentino de novo. Segundo o delegado, houve uma falha na soltura de Laurentino Rous. Como ele responde por dois crimes e foi inocentado apenas de um deles, ainda resta o outro para ser investigado. Laurentino está preso na delegacia do município. Um mutirão realizado pela Justiça Federal ajuda pessoas que enfrentam problemas com o financiamento da casa própria e tem ações na Justiça. O sonho de comprar a casa própria quase virou um pesadelo para Luciano. A dor de cabeça começou na década de 90, quando o banco que financiou o imóvel faliu. Eu comprei essa casa e o banco faliu e eu não tive como pagar as prestações. Não tinha para quem pagar, na verdade. Aí, alguns meses atrás, a Caixa entrou em contato com a gente que elas tinham pegado os direitos do banco. Aí a gente veio fazer um acordo aí. A casa pertencia a esse casal e foi passado a Luciano por terceiros. A confusão quase fez o comerciante perder o imóvel. Para ajudar Luciano e também quem está tendo problemas para financiar a casa própria, a Justiça Federal está realizando este mutirão que em apenas dois dias fará 67 audiências. A ideia é evitar que imóveis adquiridos acabem em leilões. Esse mutirão é sobre a casa própria, sobre o sistema financeiro de habitação. E ele é realizado pelo Centro de Conciliação da Justiça Federal, juntamente com a Caixa, acerca de processos que já correm aqui na Justiça. São processos de mutuários, pessoas que fizeram financiamento para a casa própria e que porventura não estão conseguindo pagar ou transferir esse imóvel para terceiros. E aqui, nesse momento, a gente busca justamente conciliar o interesse de ambas as partes. A gente conseguiu de uma forma mais célida, de uma forma melhor, já previamente selecionando os processos que há possibilidade de acordos, chamar essas pessoas. Então, a gente tem conseguido bastante êxito. A gente tem conseguido, assim, em torno de 60% a 80% de êxito nesses acordos. Luciano teve sucesso e saiu satisfeito do mutirão. Mas, para não chegar a precisar da Justiça, a juiz aconselha quem pretende comprar o imóvel. Os problemas, eles acontecem na medida que a pessoa faz, às vezes, o investimento e não consegue pagar. Então, quando a pessoa for fazer esse contrato, ela veja bem todas as cláusulas, ver bem se tem condição de pagar, porque aquilo é uma prestação que vai durar, às vezes, 10, 15, 20 anos. O mutirão da casa própria, realizado pelo Centro de Conciliação da Justiça Federal, em Vitória, termina hoje à tarde. A jovem Andressa Ravani, de 18 anos, perdeu a luta contra o câncer nesta terça-feira, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Andressa morreu em um hospital do município, após dois anos tentando um doador compatível. Quando descobriu que estava com leucemia, Andressa deu início a uma mobilização nas redes sociais para incentivar a doação de medula óssea. Durante quase um ano, 200 possíveis doadores fizeram o cadastro, mas nenhum foi compatível com a jovem. Será que todas as prefeituras se adequaram à lei da transparência? Aliás, você sabe do que se trata? Esse é o nosso assunto a seguir. É um instante só. Em Cachoeiro de Itapemirim, os agentes penitenciários também aderiram à manifestação que começou na segunda-feira. Mais detalhes na reportagem de Fernando Moreira. O movimento visa apenas a proteção não só dos internos. Reparem aqui os números na faixa. Capacidade, 224. E esse número chegou aos 501. Estamos aqui no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. Vamos conversar com o Gabriel. O porquê desse movimento iniciado aqui na cidade? Por quê? O movimento começou por causa da superlotação dentro dos presídios. Está um absurdo a quantidade de presos dentro de uma cela. Celas que cabem 8 presos estão colocando 20, 22, 23, depende do dia. Isso está um absurdo porque a quantidade de presos dentro de uma cela, isso causa mofo, eles dormindo no chão, sem material de higiene. A quantidade de agentes para trabalhar dentro dessa unidade prisional está um absurdo. Não temos segurança o suficiente para trabalhar. Sendo que os direitos humanos, quando vêm aqui cobrar de nós alguma coisa relativa ao preso, é fácil. Agora, vêm aqui olhar o nosso trabalho, que é o dobro, que é o dobro da capacidade, que é o dobro da condição humana que nós estamos fazendo aqui. Me diz as tomadas nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós vamos parar de receber os presos. Acabou. Não entra nenhum preso no sistema penitenciário, enquanto o secretário de justiça ou o governo não se pronunciar sob alguma medida quanto a isso. Um dos agentes penitenciários entrou hoje, no terceiro dia. Eles cruzaram os braços desde a madrugada de segunda-feira e não recebem novos presos nos presídios. Nos DPJs, o número de presos já ultrapassa a capacidade das celas. Desde domingo, oito presos estão acumulados no DPJ de Cariacica. Na Serra e em Vitória, sete presos em cada DPJ. E aqui no DPJ de Vila Velha, seis pessoas estão presas, aguardando a transferência para os presídios. Mas a manifestação dos agentes penitenciários continua. Eles continuam não recebendo presos desde segunda-feira. Eu conversei por telefone com o presidente do sindicato dos agentes penitenciários, o Antônio Carlos Vilela, e ele me disse que a manifestação não tem prazo para terminar. Além disso, a partir da noite de ontem, eles começaram a suspender parte das escoltas e só estão fazendo as escoltas médicas. Já se passaram três meses desde o fim do prazo para que as prefeituras se adequassem a lei de transparência, ou seja, para que criem um portal e disponibilizem informações importantes na internet. Mas cinco municípios capixabas ainda descumprem a legislação e alguns dos que já se adequaram não estão fazendo corretamente. Licitações, servidores e salários, gastos com viagens. No portal da transparência devem estar disponíveis todos os gastos públicos. É uma importante ferramenta de combate à corrupção, acessada por qualquer cidadão pela internet. A sociedade chegou a um ponto em que o uso de internet e redes sociais permite que seja feito um acompanhamento, uma fiscalização, que é um direito de cada cidadão sem sair de casa. Então o entendimento é esse, que o cidadão deve ter acesso aos dados públicos. E a gente está falando de contratos, de licitações, de relação dos servidores que trabalham naquele órgão público, da lotação daqueles servidores, de forma que ele possa fiscalizar a atuação do órgão público, do município, da prefeitura, do estado e até mesmo do governo federal. É uma ferramenta então de combate à corrupção. Uma das mais importantes das últimas décadas, né? Porque o conceito de dado público, de informação pública, ele é bem amplo. Então praticamente 90 a 95% dos documentos e das informações que correm dentro de uma prefeitura são dados públicos, são dados que o cidadão a qualquer momento pode ter acesso sem sequer fundamentar o motivo pelo qual ele quer acesso. O portal é uma exigência da lei da transparência para todos os municípios brasileiros. Os menores tiveram até quatro anos para colocarem as informações no ar. Três meses após o fim desse prazo, cinco municípios capixabas ainda não possuem um portal da transparência. Barra de São Francisco, Águia Branca, Brejetuba, Pedro Canário e Divino de São Lourenço estão na mira do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas age de forma planejada, dentro do contexto de fiscalização, dentro do âmbito do controle externo. Contudo, nada óbvio que o Tribunal, nesse momento, como você salientou, alguns municípios não cumpriram com a determinação legal, haja no sentido de notificá-los ou citá-los para que, nesse ínterim, cumpram com as suas obrigações legais. A critério, obviamente, do órgão decisor, por deliberação do plenário do Tribunal de Contas, que é o órgão que tem a competência aqui no Tribunal para, de uma certa forma, pautar sobre as decisões, sobre essas decisões. 73 municípios do Estado já disponibilizam seus dados na internet. Mas, de acordo com o secretário da ONG Transparência Capixaba, a grande maioria dos portais da transparência estão muito longe do ideal. Numa situação ideal, eu diria que o ideal é 99% dos municípios estão ainda distantes de conseguir atender. As informações são colocadas num portal de transparência. Esse portal de transparência é alimentado e alimentado com uma rotina bem frequente, ou seja, quase todo dia, de forma que os pagamentos realizados às empresas constem lá. E outra, não basta ter o portal, não basta atualizar, é preciso que a informação seja fácil ao público leigo. Ou seja, num país em que a gente sabe, em que a maioria da população não tem intimidade com as ferramentas de informática, qualquer cidadão com conhecimentos básicos de informática, ele tem que conseguir encontrar a informação que ele precisa. Nós vemos o seguinte, neste ano, nós gostaríamos que todos os portais e todos os municípios colocassem os portais no ar. A partir daí, nós temos alguns procedimentos já estartados, para que no próximo exercício, ou até o final do exercício, mais prontamente, nós tenhamos condições e critérios de avaliação desses portais. A partir daí, sim, nós poderemos desencadear ações, que sempre garantirão ao município, ou quem não o cumprir, o contraditório é para a defesa, para a decisão do plenário, novamente, do tribunal. Para reduzir as pilhas de papel na justiça estadual e acelerar o julgamento de ações, o Judiciário Capixaba conta agora com o processo eletrônico digital. O processo eletrônico digital foi lançado em solenidade no Palácio Anchieta. O sistema EJUD2 vai integrar polícias, advogados, defensores públicos, Ministério Público, Judiciário e Executivo. Nós estamos com todo o nosso sistema de justiça integrado ao processo virtual, Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Defensoria Pública, Secretaria de Justiça, IASIS, totalmente equipado nos procedimentos, para que a gente possa fazer a instauração do processo virtual de forma completa, completa, desde a hora do registro da ocorrência, da formulação de um inquérito, isso ser encaminhado ao Poder Judiciário. Isso vai eliminar uma burocracia grande, vai diminuir o número de servidores, ou diminuir não, mas não vai precisar que a gente aumente o número de servidores, aumentando o serviço à população. Com o novo sistema, os processos que hoje acumulam pilhas de papel vão poder ser abertos diretamente na internet. Com o login, uma senha e uma assinatura digital, todas as partes vão poder ter acesso aos autos do processo por meio de um computador conectado à internet. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo, deve existir um prazo para que os advogados se adequem. É fundamental que a gente tenha uma regra de transição, um tempo de transição, coisa que o CNJ não quer enxergar. É fundamental que a gente tenha o processo eletrônico, a Ordem defende o processo eletrônico, mas a Ordem pede um prazo de transição. Aqui, a pressa é um ataque à cidadania. Para o presidente do Tribunal de Justiça, o processo judicial eletrônico vai diminuir a burocracia e acelerar o julgamento dos processos. Nós temos visto casos de pessoas que ficam presas além da conta por conta da demora na tramitação do processo de papel. Com alívio, a gente vê que coisas, transportes, tramitações que levavam dias ou até semanas, passarão a levar apenas segundos. É um sistema assim que, quando plenamente implantado, concluído, evitará muito sofrimento humano. Há necessidade, evidentemente, de uma fase de transição. Nós estimamos em um ano. O processo judicial eletrônico está sendo implantado primeiro em Vitória, mas a previsão é de que, dentro de 60 dias, todas as comarcas do Estado tenham um sistema. O agronegócio brasileiro e a potencialidade no mercado mundial foram temas do debate de ontem em Vitória. O evento teve a presença do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Alimentos de qualidade, estratégias e políticas para um crescimento competitivo e cooperativismo. Esse é o ciclo virtuoso do agronegócio brasileiro, apresentado pelo ex-ministro da Agricultura e engenheiro agrônomo, Roberto Rodrigues. 250 empresários do setor acompanharam a palestra. O ex-ministro destacou o potencial do Brasil no mercado mundial nas próximas décadas. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o mundo terá que ampliar sua produção de alimentos em 20% até 2020. Segundo o ex-ministro, o Brasil é o país com maiores condições para ampliar a produção, chegando a um aumento de 40%. A agricultura, indiscutivelmente, é um quarto do PIB, gera o texto do desemprego, o saldo comercial do agronegócio brasileiro é dez vezes maior que o saldo comercial do Brasil todo, incluído o agronegócio. Portanto, é de longe o negócio mais importante do país. E o cobertivismo é o braço econômico desse setor todo, que tem a característica notável de incluir os pequenos. Na agricultura moderna, com a economia globalizada, as margens unitárias para o produto agrícola são muito pequenas, muito estreitas, dada a comitividade global. Então, só o grande tem escala para ter margem cobertiva. E os pequenos, como é que fazem? Fazem a sua escala e a sua margem coletivamente via cooperativas. Então, o agronegócio é fundamental para o país. E o cooperativo é fundamental para o agronegócio. E o Espírito Santo faz parte desse crescimento. Dos 78 municípios capixabas, 61 dependem do agronegócio. Nossos produtos chegam a cerca de 100 países. Aqui no Espírito Santo, os negócios associados à agricultura, pecuária e à pesca movimentam muito. É a fonte dinâmica de geração de emprego, de rendas e tributos para 61 dos nossos 78 municípios. Hoje, o governo do estado tem uma estrutura de programação no eixo da Secretaria de Agricultura, com programas inéditos e importantes no campo da infraestrutura rural. Você não pode perder a nossa entrevista de hoje. Vamos falar de um problema que atinge muitas pessoas. Ficou curioso? Então não saia daí. E nós voltamos com Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 14 minutos. Confira a previsão do tempo para a sua região. Máxima de 21 graus em Vitória. Mínima de 17 graus em Vila Velha, na Serra e em Guarapari. Uma das principais provas do atletismo brasileiro está chegando. Domingo tem as 10 milhas, corrida que sai de Vitória e vai até Vila Velha. E muita gente está finalizando os preparativos para cruzar a terceira ponte. Mas cuidado, não é hora de exagerar. Você pode ter problemas como a canelite. Canelite? Isso mesmo, é o que mostramos para você agora. Uma caminhada dali, outra daqui. Uma corridinha. Ginástica corporal. E assim vai. A cada dia, mais gente adere à atividade física. Tem até quem pedale. Ande de skate. Todo mundo querendo fazer as pazes com a saúde. O importante é não ficar parado. Se você está fazendo uma atividade física, o que quer que seja, é melhor do que ficar em casa parado. Tem que estar em dia com a saúde, pelo menos três a quatro vezes por dia, por semana, para poder manter a forma. E a saúde agradece. E melhora o condicionamento físico, é bom para a saúde, para o nosso corpo. Eu acho que melhora tudo. Mas se os benefícios são muitos, cuidados também devem ser tomados. A escolha de um tênis adequado, roupas indicadas para atividade física, boa hidratação e até mesmo o horário podem evitar problemas. Caso contrário, pode surgir uma dorzinha na coluna, na região lumbar, lesões e até mesmo uma canelite. Isso mesmo. Você já ouviu falar em canelite? Canelite, nunca ouviu falar. Eu deduzo que deve ser alguma coisa relacionada à canela. Não à canela em pó, mas à canela do ser humano. Não, não sei não. Não faço ideia, nunca ouviu falar. Muitos corredores profissionais também não sabem o que significa a tal da canelite. Essa turma aí, por exemplo, de corredores está acostumada a competir em maratonas e até mesmo meias maratonas. Só que também desconhecem o que significa canelite. Canelite não. Meu povo já há bastante tempo, participo de meia maratona, garoto, tenho mais uns seis anos. Mas canelite mesmo, nunca ouviu falar. E para nos explicar o que é a canelite, o que causa e os tratamentos, está aqui conosco o fisioterapeuta Luiz Felipe Giacomelli. Ele é especialista em fisioterapia esportiva. Boa tarde, Luiz, e bem-vindo aqui ao Hora News. Boa tarde. Luiz, para começar, o que é canelite? Canelite é um nome genérico que se dá às dores na região da tíbia, que as pessoas chamam de canela. É multifatorial. Há várias sensações que a pessoa tem nessa região que ela fala que é uma dor na canela. A primeira é uma pessoa que não tem hábito de fazer exercício, vai ter o seu primeiro dia na esteira ou andar na praia. E o músculo que passa aqui na frente, que se chama tibial anterior, ele trabalha em excesso. Então, como se fosse uma pessoa malhar o braço, o braço ele sente dor muscular no outro dia. Da mesma forma, esse músculo chamado da tíbia. E aí, a partir do momento que a pessoa foi lá, fez a caminhada, ocorreu, está em treinamento, sentiu a dor. Qual é a principal característica, o sintoma da canelite para a pessoa ali não confundir, às vezes, com algum outro tipo de contusão, né? Certo. Então, uma vez que ele sentiu dor, ele deve procurar um ortopedista ou um fisioterapeuta para saber a causa da dor. Se for uma causa muscular, por sobrecarga de treinamento, ele altera a carga de treinamento e a dor passa. Agora, se for uma dor que já dura dois, três, quatro meses, isso pode ser uma inflamação já do músculo e do osso, tá? E se essa inflamação persistir durante meses, pode gerar uma fratura por estresse. O osso, ele sofre microfraturas. Agora, quem que está mais exposto a esse tipo de problema, a canelite? São aquelas pessoas que praticam atividades físicas esporadicamente ou os atletas, realmente, que todos os dias estão ali treinando? Os atletas que treinam diariamente, 15% deles, estatisticamente está provado que 15% deles sentem alguma dor nessa região da perna. Quando eles treinam acima de 36 quilômetros por semana, a predisposição de se ter essa fratura é muito maior. Agora, quem tem canelite, Luiz, sente muita dor? Sim, principalmente quando já está na fase de inflamação e a fratura, durante o exercício ela sente muita dor. Após o exercício, a dor para. Mas não quer dizer que esse problema, ele está sanado, certo? Seria ele procurar um fisioterapeuta, um ortopedista e depois tratar esse processo inflamatório. Então, não pode ficar tranquilo, não. Se sentiu a dor, chegou durante o exercício, chegou em casa, fez uma compressa, a dor parou, não é por aí. Tem que procurar um especialista. Tem que procurar. A dor já é um sintoma que tem algum problema, que deve ser... Aí, na avaliação, nós vamos ver a causa, se é uma causa mecânica, se é um pé que ele está um pouco mais desabado, que nós chamamos, ou um osso da tíbia que está um pouco rodado, ou do fêmur, isso tudo. Durante um exercício que é uma atividade de estresse mecânico, se não for tratado, não for ajustado, gera esse trauma na tíbia. Então, é importante também um calçado adequado, porque um tênis errado pode provocar canelite? Sim, pessoas com calçado errado, um calçado muito rígido, ou com aquele solado já duro, pode gerar esse estresse na tíbia. Então, tem que procurar um tênis adequado, um calçado adequado, antes de começar a praticar o esporte também. Sim. E quais os tipos de tratamento para canelite? Eles são simples? É, eles são simples, porém, esse tratamento dura um tempo, de um mês a dois meses, para a gente recuperar esse osso que já está fraturado, com essas microfraturas. Nós temos desde eletroacupultura, bandagem elástica, aqueles paradrapos que os atletas usam, ultrassom, várias técnicas da fisioterapia que podem ser aplicadas. Para poder acabar com a inflamação. Isso. E por que que a canelite, ela pode causar a fissura ali na tíbia? Então, pensa que um osso, ele está recebendo uma carga nesse sentido, quando a pessoa pisa, tá? Se de alguma forma o osso, ele está um pouco torto, a parte de cima do osso, de baixo, ela está um pouco torta, você gera um estresse como se fosse quebrar um galho. O tempo todo, uma carga gerando esse estresse como se fosse para quebrar um galho. Então, aí, nós chamamos de fratura por estresse. Não que o osso, ele vai quebrar, mas a parte interna dele tem microfraturas. Perfeito. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui no Hora News. E você aí de casa, que já está se preparando aí para as 10 milhas no domingo, atenção, não vamos exagerar no exercício e usar os calçados adequados. Se você é daquele tipo de pessoa que adora tirar fotos para registrar os momentos que fazem parte da sua vida, depois do intervalo nós vamos contar um pouco da história da fotografia. A gente volta já já. Quer participar do Hora News Espírito Santo? É só mandar para a gente vídeos, fotos e sugestões de reportagens. É fácil dar a sua contribuição, veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta arroba recordnews.com.br Curtir nossa página nas redes sociais facebook.com barra recordnews.es Pelo Twitter, twitter.com barra recordnews.es E ainda participar das enquetes no portal simnoticias.com.br Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34-34-57-23 ou 34-34-57-24 O tema da nossa enquete da semana é a segurança nos hospitais e postos de saúde da Grande Vitória. Não deixe de participar. Você acha que os seguranças dos hospitais e postos de saúde devem usar armas? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br Até agora, parcial da nossa enquete mostra que a maioria dos internautas é a favor do uso de armas pelos seguranças dos hospitais. Já 38,5% discordam, acham que os seguranças não devem ficar armados. Além de votar, deixe também a sua opinião. Ela pode ser lida ao vivo aqui no Hora News Espírito Santo. Quem não gosta de registrar através de fotos ou vídeos momentos para serem eternizados? Você vai conhecer agora um pouco da história da fotografia. Há mais de quatro décadas no mercado, Edgar faz questão de mostrar a primeira câmera, uma Super 8, por ele utilizada, com poder de gravação para preciosos 3 minutos. Atualmente, o velho filme foi substituído, por exemplo, pelo cartão de memória, onde não só a qualidade, mas o tempo de imagem sofreram significativas melhorias. E o que falar sobre as câmeras fotográficas, para traçar um paralelo de quase meio século, só mesmo utilizando dos registros da memória? Olha, nós saímos da era da pólvora, que se fotografava com pólvora e revelava-se a foto no vidro, para a era full frame, que hoje é a era digital. Então, isso é um avanço muito grande e isso possibilitou ao profissional de imagem o que é realmente um profissional, não o curioso. A nós, profissionais, atendermos nossos clientes com mais qualidade e rapidez. Há algum tempo atrás, a visualização de fotografias também eram feitas através de monóculos. Registro hoje ao alcance da digitalização. Outro passo importante foi a restauração de fotos antigas ou danificadas. Serviço cada vez mais procurados em laboratórios fotográficos e realizados em média em 7 dias. Aliás, mesmo período de duração de serviços bem mais simples realizados no passado. Os avanços foram tantos que muitas pessoas nem se lembram que até a década de 80, uma simples foto 3x4 demorava em média uma semana para ser entregue. Hoje, muita coisa mudou. Como prova, aí está a dona Jocely, sendo fotografada para a retirada de um documento. Em poucos minutos, a imagem é retocada, impressa e padronizada de acordo com a necessidade. Quanto ao resultado... Gostei. E o que a senhora achou da rapidez? Ah, foi bem bom mesmo. Foi rápido mesmo. O presente vem sendo registrado com olhares do futuro. Quanto consertar o passado, neste caso, tem jeito. E a procura pela recuperação de registros antigos tem se tornado mais frequente. Antigamente, as restaurações e as fotos eram retocadas com uma ponta de lápis bem fina e com um produto que você retocava o negativo, uma coisa bem superficial. Hoje nós temos a restauração, que é feita através do Photoshop e não só o programa, né? Existe o profissional, que é o nosso caso, que faz a restauração das imagens nos seus mínimos detalhes, tornando-a absolutamente original. Como aliado à realidade que tudo passa, boa parte do que vivemos pode, de certa forma, com qualidade, ser eternizada. Um prejuízo bilionário constante, mas que pode ser amenizado para o setor supermercadista brasileiro. Um estudo elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, mostra que prejuízos desses estabelecimentos com perdas de todos os tipos somam 4,74 bilhões, ou quase 2% do faturamento do setor. E por conta disso, os supermercados investem em medidas para minimizar os problemas. É o que mostra agora a reportagem de Sérgio Rangel. Na área de depósito desse supermercado, caixas e caixas de produtos vencidos, ou estragados, prontos para irem para o lixo. O desperdício é grande, por isso é com todo o cuidado que Joel arruma os tomates. Tem que ter o maior cuidado aqui, mais para não poder amassar, né? Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o déficit com todos os tipos de perdas ultrapassa 4,7 bilhões de reais. Os maiores vilões desse prejuízo são as verduras, legumes e as frutas. O desperdício é praticamente impossível de se evitar. E para amenizar esse quadro, empresas estão investindo em áreas de controle de perdas. Hoje nós trabalhamos no ramo de atividade muito competitivo. O que se consegue ganhar é o que se economiza. Daí a importância de investir na prevenção de perdas. Dentro dos setores que a gente mais perde mercadoria, no setor de perecíveis, dentro do departamento de perecíveis, o setor de açougue é o que contribui mais com a perda dentro dos supermercados. O roubo é um problema muito grande dos furtos? Ele contribui também com a perda da mercadoria. Hoje dentro do Senai a gente tem 15% relacionado a furtos de mercadorias. Todas as nossas lojas têm monitoramento de 24 horas, controlado pela central de monitoramentos. Com isso a gente consegue minimizar os problemas relacionados a furtos. Desenvolvemos ações, planos de ações voltados a corrigir as falhas que originaram as perdas. Geralmente em situações como essa, quem acaba pagando a conta é o consumidor. Mas segundo a Associação do Setor no Estado, isso não acontece por aqui. Ele não é repassado porque a formação de preço de um supermercado hoje, principalmente aqui no Espírito Santo, ela, quem faz esse preço é o mercado, não é o supermercadista. Em função de quê? Em função da alta competitividade que nós temos. Então, por isso que existe essa preocupação, porque seria muito cômodo para o supermercadista, ele simplesmente, qualquer déficit que existisse na sua gestão, ele simplesmente repassaria isso para o consumidor. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você acompanha durante toda a tarde no direto da redação e logo mais na edição do Hora News das 7 da noite. E você também pode assistir a nossa programação ao vivo pela internet. Anote aí o endereço www.sinoticias.com.br Barra Record News ES Uma boa tarde para você e até amanhã. Record News Jornalismo 24 horas de plantão. Uma boa tarde para você e até amanhã. Uma boa tarde para você e até amanhã.